Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Natália pede para sair do BBB e o motivo impressiona a todos. A festa do líder Douglas foi surpreendente. Eslovenia e Lucas protagonizaram o primeiro beijo no BBB 22. Os dois se beijaram, porém depois do ocorrido, Lucas tentou beijar Jessie Lane. Isso mesmo, ele tentou beijar a outra moça. E ele acabou levando fora da moça que segurou seu rosto e disse. Ai, crendo, você pegou uma agora e quer pegar todo mundo. Lucas, vamos separar as coisas, por favor. Vamos organizar as coisas direito. Você está pegando uma pessoa, vamos respeitar, né? Disse a moça dando fora nele. Já Natália, que estava afim de Lucas, não gostou nada nada do rapaz ter ficado com Eslovenia. Ela cogitou em sair do BBB por ciúmes do rapaz ter ficado com Eslovenia. Isso mesmo, Natália falou que queria sair do BBB 22, por causa do beijo de Lucas em Eslovenia. No momento que ela disse que queria sair do BBB e iria arrumar as coisas dela, ela recebeu um abraço de todos. Todos abraçaram Natália e não deixaram ela apertar o botão para sair do BBB. Na tarde desta quinta-feira, em uma conversa com Jessie Lane, Natália desabafou sobre o ocorrido e disse que se sentiu traída. Dando a entender que ela se sentiu traída por conta de Lucas ter beijado Eslovenia. E ela disse assim. Eu estava magoada e fiquei triste pelo paredão. Fiquei nervosa porque não queria ser votada de novo. Não queria ir de novo. Não queria ir para outro paredão na segunda semana. Aquele sentimento de não querer ir. De só pensar que eu era um alvo. Fiquei meio assim. Fiquei meio triste pelo horror. Me senti traída por algumas coisas. Foi muita coisa, muito sentimento. Não teve um em si. Teve vários sentimentos. Disse Natália que desistiu de apertar o botão para sair do BBB. E essas são as últimas informações de agora. Voltaremos a qualquer momento.